Hoje eu vou mostrar pra vocês o Super Game Boy. Esse cartucho, que na verdade, além de um cartucho de Super Nintendo, ele contém todo o hardware de um Game Boy aqui dentro dele. Apenas não tem uma tela, claro, e os botões que a gente vai utilizar o do próprio Super Nintendo. Com esse cartucho, ele permite que a gente coloque os jogos de Game Boy aqui dentro dele, e com isso a gente jogue esses jogos na tela grande. Eu tenho aqui tanto a versão japonesa, quanto a versão americana. A que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo é a versão americana. E claro, que pra mostrar pra vocês melhor, eu vou usar aquele acessório que eu sempre uso aqui no canal, quando eu vou mostrar os videogames mais antigos, que é o Retro Scaler 2X. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o Super Game Boy rodando direto do Super Nintendo, sendo capturado com o cabo de S-Video diretamente do Retro Scaler 2X convertido pra HDMI. Eu sou o Barsal e você está no canal Beats, né? Vamos testar aqui então o Super Game Boy aqui no Super Nintendo, colocando um cartuchinho nele e vamos ligar pra ver. E aí ele nunca funciona de primeira, vamos tirar o cartucho e colocar novamente, né? Preciso soprar. E beleza, tá aí então. Já ligou o Super Game Boy. E eu coloquei o Kirby aqui como o primeiro jogo, né? Alguns jogos, ele já tem uma interface específica pra funcionar aqui no Super Game Boy. Isso é bem legal, como é o caso do Kirby aqui. Eu vou colocar aqui o primeiro save, né? Cara, eu nunca fui muito fã de Kirby, pra ser bem sincero pra vocês. Mas no Game Boy assim, no Nintendinho, é impressionante como eles fizeram um bom trabalho, né? Com esse jogo. E aqui tudo funcionando certinho. Eu tô com o Retroscaler 2X aqui, no modo 2X apenas, tá? Eu não liguei o modo smooth dele. Apenas o modo 2X mesmo. Tudo funcionando como deveria ser mesmo. Tudo certinho. E aqui no fundo, né? A gente tem essa tela de fundo aqui. Que, claro, não são todos os jogos. Mas alguns, assim, tem uma tela de fundo específica. Pegamos o guarda-chuvinho aqui. Como é o caso desse. Eu não sei se foi pelo tempo. Pela data que o jogo foi lançado, né? Se já podia ter implementado ou não. Mas temos aqui no Kirby. Tudo certinho. Deixa eu passar essa fase aqui. Eu vou mostrar pra vocês mais a fundo o que eu quero dizer. Mas é legal essa forma de jogar Game Boy assim na tela grande, né? É bem agradável. Beleza, passamos aqui. Aí, interessante, ó. Quando a gente aperta o L e o R junto, a gente entra nesse menuzinho aqui embaixo. E esse menu, a gente consegue alterar a paleta de cores do jogo. Eu gosto bastante dessa daqui. Eu acho que é o mais próximo, assim, do jogo que o jogo deveria funcionar. A gente consegue alterar aqui, como vocês podem ver. Temos algumas combinações diferenciadas, né? A gente consegue criar a nossa própria combinação também, ó. Esse aqui também é bem legal, né? Que ele fica preto e branco. Eu vou até deixar nessa aqui. Aí, aqui, ó. É a tela de fundo. Nesse primeiro ícone, é justamente essa que tá agora. A gente consegue colocar essa tela aqui, ó. Pra parecer que tá dentro de um Game Boy. A gente consegue deixar as bordas pretas. Essa aqui, acho que parece um quarto, se eu não me engano. É isso mesmo. Parece um quarto, com as janelinhas ali do lado. A gente tem uma textura, assim, que parece uma areia. Um cenário. Então, tem algumas aqui, né? Que a gente consegue fazer. A gente consegue criar uma também. Só que ela não tá disponível, porque eu não criei. Não criei nenhuma. Eu vou voltar aqui pra original. Aqui a gente consegue alterar os controles. A forma que a gente vai apertar o A e o B no Game Boy. E aqui a gente consegue alterar a paleta de cores do jogo. Antes de fazer isso, eu vou colocar uma paleta de cores normal. Só pra vocês verem como funciona. Por exemplo, onde é verde, ali, eu quero... Não, primeiro onde é preto. Onde é preto, eu quero deixar... Onde era preto, né? Eu vou deixar a rosa, por exemplo. Não acho que não ficou legal. Acho que tem que ser preto mesmo aqui. Pra ficar em volta deles. Aí, onde é verde aqui, eu quero deixar vermelho, por exemplo. Então, eu vou aqui. Eu sei que aqui é o verde, ó. São as quatro cores que estão sendo usadas pelo jogo. São essas. Então, eu quero ir no lugar do verde. Eu quero colocar o vermelho. Vermelho aqui. E coloco no lugar do verde. Onde tem esse daqui, esse marronzinho. Eu quero verde. Então, eu vou pegar o verde, claro. O verde escuro. E vou colocar aqui nesse marronzinho. Aí, ficou tudo verde. O vermelho aqui não ficou legal. Vou colocar um verde mais claro no lugar dele. É, ficou meio estranho aqui. Mas, vamos colocar agora o azul no lugar desse bege. Ficou horrível, como vocês podem ver. Mas, a gente consegue alterar da forma que a gente quiser, né? Fica até interessante isso. Eu vou pegar onde está esse verde escuro. Vamos fazer o céu ali, né? Mas, aí, ele muda tudo também. Então, às vezes, você tem que ficar testando mesmo para ver qual que seria o seu gosto, né? Qual que seria o melhor para você. E é isso aí. Essas são as funções que a gente tem aqui. E a gente também consegue desenhar, né? Eu posso colocar uma tela de fundo aqui, que eu quiser. Ou um desenho que eu quiser. Eu posso fazer aqui. O desenho que eu quiser. Claro, isso aqui é bastante habilidade. Coisa que eu não tenho. Mas, dá para... Se você ficar um tempo aí, dá para fazer algo bem interessante. Esse A aqui já saiu meio torto. E é isso aí, ó. Dá para a gente fazer o desenho que a gente quiser e deixar de fundo também. Claro que, nesses jogos que... Que tem essa arte já personalizada. Eu acho que é mais interessante deixar nela. É aqui, né? Eu acho que é mais interessante. Mas, nos jogos que não tem esse suporte, até que é interessante você criar uma sua, assim. Você pode dedicar bastante tempo aí, fazer uma arte do jeito que você quiser. Uma bem produzida, assim, que fica bem legal. E outra coisa que é legal, e dizer aqui para vocês, é que esses jogos assim, né? Que são de Game Boy, a gente consegue usar normalmente. Mas, esses jogos aqui, que são de Game Boy Color, eles não funcionam, tá? Eles não funcionam aqui de jeito nenhum. Se eu colocar um jogo de Game Boy Color aqui, eu vou até mostrar para vocês o que aparece. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se ele já vai funcionar de primeira. Tá bom que eu não inseri o cartucho bem. Eita, de novo. Será que vai aquela sofrada? Não, agora funcionou. E vocês vão ver que vai aparecer uma mensagem de erro. Porque esse daqui é um jogo de Game Boy Color. Então, ele apenas funciona cartuchos de Game Boy. Não de Game Boy Color. Então, eu vou colocar outro jogo aqui para mostrar para vocês. Eu mostrei o Kirby. E eu vou colocar, então, o Street Fighter 2 aqui. Que é do Game Boy. Esse Alpha aqui, Street Fighter Alpha, é um dos jogos mais impressionantes que eu já vi. Só que ele é de Game Boy Color. Vou trazer ele para vocês em outro vídeo. Que eu também vou mostrar uma forma de rodar os jogos do Game Boy no GameCube. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, que é bem legal. Mas, por agora, no Street Fighter, vocês veem também que a gente tem essa tela de fundo. Isso é bem legal. O legal é que aqui no Versus, se eu não me engano, a gente consegue usar dois controles de Super Nintendo. Isso é bem legal. Vou tirar um reset aqui que eu coloquei. Mas, alguns jogos permitem que a gente jogue de dois, assim, com dois controles de Super Nintendo. Eu estou usando esse controle sem fio aqui da HB2. Para mim, é um dos melhores controles de Super Nintendo com facilidade. Para quem quer a comodidade dos dias de hoje, de usar um controle sem fio. Esse meu cartucho aqui é japonês. Vamos colocar aqui no normal, então. E aqui a gente tem os personagens. Vamos com o Ken. E ele muda a fase também ali. Vocês viram? Ele muda o detalhe de fundo também da fase. Cada fase que a gente vai, ele vai alterando. Isso é bem legal. Só que esse jogo, ele roda muito mal. Ele é bem lento, assim, sabe? Parece meio que um slideshow. Eu nunca consegui ganhar aqui, para ser bem sincero para vocês. Só na apelação mesmo, que às vezes a gente consegue fazer alguma coisa. Mas é bem chatinho de jogar mesmo, porque ele é bem lento. E é por isso que eu falo para vocês que esse daqui é um dos jogos mais impressionantes que eu tinha visto no Game Boy Color. Se vocês não conhecem, procurem ver Street Fighter Alpha no Game Boy. No Game Boy Color, né? Isso é muito legal. Mas aqui eu acho bem interessante, graficamente, esse jogo aqui. Que o cenário é bem legal, né? A animação dos personagens é legal. Ela só não é muito fluida, porque a tática de quadros é bem baixa, né? Só que é legal de ver, assim, que ele se parece bastante com o jogo dos consoles, né? Só que bem reduzido em questão de movimentação. Já perdi aqui sem conseguir dar um golpe. E ele também tem um tempo, né? Depois que você perde ou ganha, para o personagem fazer a animação, né? Talvez alguma dificuldade para o Game Boy carregar esse movimento desses personagens. Nossa, eu não vou conseguir ganhar mesmo. Olha só, eu dei um golpe aqui. Esse jogo é bem dificinho mesmo de jogar aqui no Game Boy. Mas é legal, né? Para a época, a gente vê também que ele tem bastante dos recursos que tem na versão do Super Nintendo, né? As telas de continuo é bem parecida. Eu vou escolher outro personagem aqui, só para a gente ver a tela de fundo mudando novamente. Apertando o X aqui, a gente consegue, com o X e o Y, a gente consegue alterar um pouco da paleta de cores também. Vou escolher o Black aqui para a gente ver. É, realmente, olha, ele vai mudar mesmo. Olha, tem efeitos bem legais aqui mesmo, né? Quando ele está tomando choque. Não esperava que o Game Boy ia ter esse efeito aqui, não. Mas bem interessante de ver, né? Vamos ver como que ele fica com o modo Smooth ativado. Deixa eu ver se eu consigo alterar por aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó, ficou até que bem legal, hein? Ativei o modo Smooth aqui, no Retro Scaler. E ficou bem mais liso, né? Bem mais... Mais fácil de ver, né? Olha, eu curti deixar nesse modo aqui. Vamos voltar de novo para o normal. Ele demora um pouquinho para mudar. É, aqui na placa eu tenho que desativar e ativar, porque alterar a resolução. Ó, mas para o Smooth, ó, presta atenção, por exemplo. Deixa eu passar aqui, onde a gente estiver mais fácil. Deixa eu começar a fase. Ó, presta atenção, por exemplo, nos personagens, que eles são bem enquadriculadinhos, né? E quando eu aperto aqui, ó. Deixa ele... Aqui, ó. Opa! Eles ficaram bem mais redondinhos, né? Então é mais fácil de visualizar, fica mais bonito de visualizar, né? E é isso aí, pessoal. Acho que deu para mostrar um pouco aqui de como funciona o Super Game. Me borre aqui no Super Nintendo. Um Retroscaler 2X. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal, que sempre trarei vídeos novos para vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima. E aí, ó. 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 Obrigado.